Olha o pegue, escapa no contra, agora fiz a perda, eu vou com você garotão, faz como fazia o mané, foi na roda o José, limpou o Juninho, limpou outra vez, Humberto escapa, romou para o Humberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, tirou ele no mar, tirou ele no distancinho, e que gol! Música 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 Me dá licença, me dá licença, entrou na área, pegou de pico, de canela e cabeçada, pegou de letra, bicicleta e de chapa, e vende lá o que que há? É Serginho Chulapa, futebol irreverente, bom de bola, bom de tapa, futebol irreverente, bom de bola, bom de tapa, futebol irreverente Tribulou o zagueiro, xingou o coleiro, xingou a mãe, deixa a pão botou velada Serginho é artilheiro, a malandra é cativeiro, agita a galera O bamba na roda, preto e branco no samba, alfinegro de arquibancada O bamba na roda, preto e branco no samba, alfinegro de arquibancada Chulapa free, free chulapa É de um lado, é de outro, coração perde uma ponte A fiel está gritando, a fantástica responde A fantástica é fiel, é o atacar, é trancar A alegria é algo negra, a tristeza é doido e branca Me dá licença, me dá licença Entrou na área, pegou de pico, de canela e cabeçada Pegou de letra, bicicleta e de chapa E vem de lá, que guia, que guia É Serginho chulapa Futebol irreverente, bom de bola, bom de tapa Futebol irreverente, bom de bola, bom de tapa Chibou o zagueiro, chibou o coleiro Chibou a mãe, deixa a pé com tovelada Serginho é artilheiro, a malandra é cativeiro, agita a galera O bamba na roda, preto e branco no samba, alfinegro de arquibancada O bamba na roda, preto e branco no samba, alfinegro de arquibancada Chulapa free, free chulapa É de um lado, é de outro coração, pede uma ponte A fiel está gritando, a fantástica responde A fantástica é fiel, é um ataque, é a retranca A alegria, óbvio negra, tristeza, preto e branca E essas notícias de que havia problema de relação O relacionamento do grupo, como é que está o Santos agora, Serginho? Eu não estou sabendo, eu acho que, aproveitando a oportunidade Venha de fora, está me entendendo? Eu estou aqui um ano e pouco, já nunca vi crise, nunca vi mau ambiente aqui no Santos Eu acho que é nego que quer ocupar um negócio Para mim é um cara covarde, que não vem se apresentar, fazer onda para da gente Certo, não existe E o dia que a gente souber quem está fazendo onda, eu vou levar um paulado na cabeça Me dá licença, me dá licença Entrou na área, pegou de pico, de canela e cabeçada Pegou de letra, bicicleta e de chapa E vem de lá, o que que há? É Serginho Chulapa Futebol irreverente Bom de bola, bom de tapa Futebol irreverente Bom de bola, bom de tapa Futebol irreverente Triblou o zagueiro Chibou o torneiro Chibou a mãe Deixa a pão no teu velada Serginho é artilheiro A malandra é cativeiro Agita a galera Agita a galera O bamba na roda Preto e branco no samba Alve negro de arquibancada O bamba na roda Preto e branco no samba Alve negro de arquibancada Chulapa free Free chulapa Chulapa free Free chulapa Chulapa free Free chulapa Chulapa free Free chulapa É de um lado, é de outro Coração, pé de uma ponte A fiel está gritando A santática Responde A santática Fiel é o atacar Retancar Alegria Alvo negra Tristeza Dove e branca Me dá licença Me dá licença Entrou na área Pegou de pico De canela Encabeçada Pegou de letra Bicicleta E de chapa E vem de lá É de um chulapa Futebol irreverente Bom de bola Bom de tapa Futebol irreverente Bom de bola Bom de tapa 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 Futebol irreverente Chifou o zagueiro Chifou o goleiro Chifou a mãe E o chapéu Contou velada Serginha é chileiro É malandro É gatilheiro Agita a galera Agita a galera O bamba O bamba na roda Preto e branco No samba Alvinegro De arquibancada O bamba na roda Preto e branco No samba Alvinegro De arquibancada Chulapa fria Free chulapa Chulapa Frie chulapa Free chulapa Alvinegro de arquibancada O bamba na roda, pique branco no samba Alvinegro de arquibancada Shulapa free, free shulapa Shulapa free, free shulapa